Queria falar pra vocês que eu fiquei amiga de uma garota de programa. Não sei fazer essa cara assim não, gente. É só ela que tá cobrando pra dar ainda. Eu fiquei amiga de uma garota de programa. Pra quem acha que é muito diferente da gente, não. É uma mulher normal, igual qualquer mulher que tá aqui, só que inteligente. Porque tudo que a gente faz na amizade, ela negocia. Tudo, 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 tudo. Não, ela é claramente a minha versão empreendedora. É, ela viu o potencial onde eu não tinha visto, entendeu? Porque a gente dá duro igual. No final da semana, a gente ia pra comprar um carro, vocês estão entendendo? Olha só, gente. Uma chavanska, mil reais. Se isso não é pequenas empresas, grandes negócios, eu não sei o que é. E outra coisa, ela tem a opção também de não vender o pacote completo. Ela vende separado, tipo assim, um boquete 600, anal 800. Podia ter ganho 2,500 ontem. Olha o vacilo que eu dou. O vacilo que eu dou. Nossa, que péssimo. Outra coisa, as mulheres, já sei, que várias mulheres aqui já ficaram com um cara que às vezes nem queria. Eu já sei como é que é. Chega no rolê, todo mundo começa a pegar todo mundo, sobe a voção retardado. Segurando mais vela que pobre que não pagou o eletropaulo. Aí você fica com o idiota, porque brincadeira, resta um, você ganhou. Várias mulheres já passaram por isso. Várias mulheres. Essa minha amiga, não. Ela só fica com quem ela quer. No puteiro. Vocês estão entendendo que ela dá mais fora no expediente que no meu lazer? Vocês estão entendendo? E eu fico pensando como é que deve ser pro cara que chega no puteiro, aborda a menina, ela fala, hoje é não faro. Ai, que difícil. Levar fora pagando. Nossa, que difícil ser homem nessa hora. Nossa senhora. Não, você sai de casa com a certeza que vai ganhar um boquete e perde o amor próprio. Meu Deus. Nossa, horrível, horrível. Não, e outra coisa. Ela só faz na cama os bagulhos que ela quer. O cara paga, ela só faz o que ela quer. Eu faço umas paradas que eu não quero de graça. Eu já me peguei pensando, por que eu tô dando meu cu na terça? Eu juro pra vocês. Eu juro. Uma terça comum, não é nem um ano de namoro, nem feriado. Olha, olha o erro, olha o erro. Nem queria. Nem queria. Não, gente. Por exemplo, tem uns caras que eu fico, que eu vou até a casa deles e eu pago Uber. Até o iFood tem taxa de entrega. Eu pago Uber. Vocês estão entendendo? Uns caras que eu fico, que olha, não oferece nem um pão com manteiga. Não oferece nem um café com leite, nem uma bocha maisena, não manda nem chegou bem. Sabe? Não, horrível. Outra coisa. Eu sou uma mulher empoderada, feminista. Só fico um cara fudido. Queria dar uma dica pra vocês, mulheres. Ou você é a mulher empoderada, ou você é a mulher que pega pobre. Os dois juntos é muito prejuízo. Muito prejuízo. Aí essa minha amiga prostituta, eu digo que ela é uma prostituta feminista. Você pega bastante pobre, né? Eu digo... Eu te entendo. Eu digo que ela é uma prostituta feminista. Porque ela só fica com o que ela quer, ela só faz o que ela quer. Eu acho que se o cara vai tentar comer o cu dela sem avisar, ela tranca o tobe e fala Não passarão! Ele não! Meu Deus. Cara, sério. Esses dias, olha só. Esses dias ela ganhou dois mil reais. Ela não transou, ela só conversou. Gente, eu sou ótima de puxar assunto. Você começa no almoço, eu vou. Nossa, eu falo dos assuntos que já morreram. Os assuntos que estão pegando fogo. Não, do Ayrton Senna Amazônia. Eu falo tudo. Tudo, tudo. Eu converso, olha só as coisas que eu tô perdendo. E eu fiquei pensando também, né? Esse cara, o quão ruim a vida dele tá pra ele pensar assim. Ai, eu preciso de uns conselhos. Será que eu vou numa puta ou num coach? Acho que a puta tem mais vivência. Como assim? Você só quer conversar? Não, gente, como assim? Cara, só tem benefício. Ela fica com quem ela quer, ela faz o que ela quer. Ela ganha num dia o que eu ganho num mês. E ela ainda segue o conselho dos pais, que é trabalhe com o que você ama. Realmente. Eu tenho certeza que as mulheres agora na plateia tem várias que estão pensando assim. Meu Deus. Eu trabalho das oito às seis. Não almoço, não gozo. Eu pensei a mesma coisa. Eu fiz esse texto só pra inserir mais prostitutas no mercado de trabalho. Eu quero montar Rino Day. A gente... A gente dá pra dois, que conta pra dois. Tem que investir na publiceta, gente. Pelo amor de Deus. A gente tem um bom produto, a gente tem um bom serviço. Nós vacilamos na divulgação, mulherada. Pelo amor de Deus. Não, não. E outra coisa. Eu juro pra vocês que é tudo verdade. A mãe dela é puta. A irmã dela é puta. A avó dela é puta falecida. E a gente achando que diabetes é que era genético. Olha isso. Olha isso. Não, isso aí é comidinha caseira. Isso aí é negócio de família. Aí um amigo meu ainda falou assim. Ai, Giovana, você vai fazer essas piadas aí? Ela não vai ficar chateada? Eu falei. Ah, só o que falta. Por causa de piada, ela fica puta. Ah, tá bom. Só o que falta. Só o que falta. Bom, como eu não estou fazendo programa, apesar de claramente ser muito mais rentável, então eu vou dizer pra você que eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar dando, cobrando. Mas eu estou só pedindo o seu like, a sua inscrição, o seu comentário e pra você compartilhar com os amigos. Me ajuda que eu quero continuar dando de graça. Tchau.